Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, no episódio de hoje eu vou fazer um... é o início de um novo quadro que eu tô pensando para o canal. Todo final de mês, tô pensando em fazer uma seleção das melhores e piores leituras, naquela linha que a gente fez a live lá sobre melhores e piores filmes e séries de 2022. São, às vezes, não é nem o pior quadrinho que eu li, mas aquela decepção e as surpresas, né? Quadrinhos que me surpreenderam positivamente. Então, o que eu pretendo é fazer um 3 barra 1. São três melhores para um pior e dentro desses três melhores eu quero colocar pelo menos um nacional. Esse formato vai me forçar também a sempre ler essas... todos os quadrinhos, quadrinhos nacionais, quadrinhos dos Estados Unidos, da Itália, seja lá de onde for, ao longo do mês. Então, vamos ver. Eu vou tentar manter isso. Esse ano vai ser mais puxado para mim. Eu vou ter pouco tempo de... até para fazer os vídeos, mas minha ideia é tentar usar esse... esse episódio, né? Mensal para jogar luz algumas... até para eu refletir o que eu gostei mais, o que eu gostei menos. E aí, no final do ano, dá para fazer uma lista muito mais fácil, né? Já está pré... já existe uma pré-lista ao longo do ano. Bem, separei, então, três melhores e três... e uma... e uma... uma leitura que foi... a leitura de decepção. E, além disso, vários... às vezes, na verdade, o que eu mostrar aqui, ele ainda não foi... não teve vídeo no ar. Eu ainda não subi o vídeo. Porque eu faço vários vídeos, né? Eu sempre deixo uma... uma janela bem grande de vídeos gravados para vídeos que vão para o ar. E aí, obviamente, alguns vão para frente e no meio disso tudo acaba que eu tenho, acho que, vídeos que já gravei há mais seis meses, mas que eles estão lá na gaveta esperando o momento que... um momento oportuno. Vai, que eu não pude gravar por algum motivo, que eu acho interessante subir. Então, existe esse... esse delay de algumas... de alguns vídeos. Mas... então, é... é mais ou menos essa a dinâmica que eu vou tentar fazer todos os... todos os meses. E eu também vou tentar não usar roteiro. Tentar puxar da memória o que eu lembro, o que eu gostei e o que eu não gostei. Então, vamos começar. Vou começar com um nacional pequenininho. Esse, por exemplo, não foi ao ar ainda. Álbum da Copa de 82. Isso aqui foi enviado pela editora Trem Fantasma dentro de um dos... dos quadrinhos que foi... das assinaturas. Se eu não me engano, foi junto com o Luke Luke, né? Que veio o Luke Luke, o Equatória lá do... é... Corto Maltese. Pra mim, né? Que eu faço assinatura e comprei o Corto Maltese que estava fora da assinatura. Eles enviaram o álbum da Copa de 82. É uma história pequenininha, com Marcelo Fontane e Daniel Brandão, sobre um garoto em 82 que está tentando completar o álbum da Copa ao mesmo tempo que está acontecendo a Copa. Então, é uma história bastante nostálgica, mesmo que você... Eu mesmo nem gosto de Copa, né? Não assisto futebol e não sou de 82. Não sou tão velho assim. Porém, essa ideia do colecionismo, às vezes superando até o próprio elemento base do colecionismo, né? No caso, a Copa de 80 e o garoto que gosta do... Ele quer colecionar as revistas. Ele quer colecionar os... as figurinhas. Ele prefere as figurinhas do que o próprio jogo. É... foi divertida, bonitinha. A história, a dinâmica. Enfim, o álbum da Copa de 82 é o primeiro que eu queria mostrar. Agora, vamos para Musashi. Isso aqui é Miyamoto Musashi, do Shotaro Shinomori. Biografia de um dos maiores samurais filósofos que o Japão já teve. Ele tem vários livros que foram escritos. Dois, né? Na verdade, dois ou três. O principal lá é o livro dos cinco anéis, dos cinco elementos. E aqui a gente tem a biografia dele, escrita entre 71 e 72, lá no Japão. E é a primeira vez que é lançado aqui no Brasil. É uma biografia bem legal, mas acho que o que mais chama atenção nessa obra é a parte artística. A gente tem um desenho um pouco... que remete à forma, né? A estética da década de 60, como os desenhos eram feitos na década de 60, a questão dos... Não dos enquadramentos, mas principalmente dos olhos. Mas os enquadramentos, né? A câmera desse quadrinho, ela transita de uma forma muito dinâmica. E tem também várias paisagens belíssimas. Olha só isso aqui. Essa cena de luta. É uma cena que de forma nenhuma é estática. Bem, gostei bastante dessa biografia. Foi lançado pelo Pipoca e Nanquim ano passado. Na verdade, chegou... foi chegar esse ano agora, de 2023. E a outra melhor, entre os melhores, está Napoleone. Napoleone, além dos confins das esferas estelares, do Carlo Ambrosini. Carlo Ambrosini que esteve aqui na Comic Con de 2022. É da editora Sérgio Ponelli com a editora Script, né? A Script que está trazendo esse material para cá. Isso aqui é um compilado de quatro histórias que foram lançadas da mensal do Napoleone. Não foi... não é um compilado escolhido pela Script, na verdade. É um compilado que foi lançado lá no Festival de Luca de 2018. Então é uma seleção do próprio Ambrosini que tem também a arte dele. Tanto o desenho... tanto o roteiro quanto o desenho do Ambrosini. E é o... o Napoleone, ele é um detetive ex-policial, que brinca de detetive, enquanto coleciona insetos e tem... e administra um hotel. E nesse... mas nesse meio, além disso, ele tem... ele acessa o mundo imaginário e conversa com os amigos imaginários dele. Ele... é uma pegada bastante surreal. É bem... gostei bastante. São três histórias que a gente tem aqui. Espero... olha só essa cena. É a cena da capa, né? Ela... ela captura bem essa ideia surreal que é dentro da narrativa. Não é mera... é... mera ilustração de capa. Ela está dentro da narrativa. Ela faz parte do... do substrato do Napoleone. Bem, torcer... isso aqui... Não lembro se o vídeo já foi para o ar ou não. Mas torcer para esse... para Napoleone ganhar mais histórias aqui no Brasil. E aí vem a pior. A pior é sempre mais complicada. Mas... pra mim... Nessa maior decepção desse... desse primeiro janeiro, né? De 2022... 2023... Foi a casta dos metabarões. E agora eu quero ver todo mundo me xingar. Porque essa aqui é uma leitura muito esperada por várias pessoas. Várias pessoas, inclusive, que leram em Cal... Falam que casta dos metabarões é muito melhor que em Cal... Porque tem a ação... Porque tem a ficção científica... Mais... Mais desenvolvida... Com dinastias espaciais... E tal. Bem, é do Jodorowsky... Jodorowsky e do Jiménez. Gosto do Jodorowsky... Mas é uma relação de amor e ódio que eu estou percebendo. Quanto mais eu leio a obra dele... Eu tenho obras que eu gosto muito. E tem outras obras que fica bem... Eu fico bem incomodado. Essa foi uma delas. Essa aqui foi lançada ao longo dos anos 90... E tem... São quatro... São quatro edições, né? Foram lançadas em quatro edições. A Pipoca e Nanquim vai trazer essas quatro. Mais um especial. Que foram outras edições especiais que saíram depois. E que... Bem... Quero saber o que vocês... O que vocês acham de Metabarão? Eu não gostei da história... Porque eu achei... Bem, a arte é realmente muito sensacional. Mas eu não gostei da forma mais patriarcal que o texto acaba assumindo. Não tanto por ser... Pela ideia machista tradicional que a gente tem no nosso mundo. Mas porque ele ainda sugere que ele vai dar luz às mulheres. Por exemplo... Os capítulos ímpares... Eles são dos... Dos parentes, né? Dos ascendentes do Metabarão lá que a gente conhece no Incau. Dos homens. É o trisavô, o bisavô. Depois vai ser o avô e o pai. E os pares são das mulheres. Que seria a trisavó, bisavó... Trisavó, bisavó, avó e mãe. Só que é uma mentira, na verdade. Quando a gente vai para a trisavó e para a bisavó nessas duas edições... Nessas quatro edições, são oito no total. Essas quatro que a gente tem aqui. Ela vai mostrar essas personagens. Mas o personagem principal continua sendo o homem. Continua sendo o Otton, que é o trisavô. Continua sendo o Agner, que é o bisavô. As mulheres, no caso, elas aparecem bem como... Praticamente como acessórios. Como a mãe, como a amante. Elas têm alguma importância, mas é uma importância subserviente. É uma importância secundária. Isso eu achei que não precisava. Além disso, tem uns... Vários plots, várias tramas grandiosas. Que elas... Simplesmente não ocorrem. Enfim. O vídeo ainda vai sair. E aí eu comento melhor lá no vídeo. Além disso, uma coisa que eu não comentei quando eu tinha gravado. É que é uma edição especial. Vai vindo uma caixa. Então são três. Gostava colocar um caderno de... Com textos introdutórios. Textos de algum convidado. Algum... Seja roteirista. Pode ser brasileiro ou não. Desenhista. Alguém do meio editorial. Alguém que gosta de ficção científica. Ou que é... Trabalha com cinema, por exemplo. Jodorowsky é muito... Inspirou muito o cinema, né? Os roteiros e criações. Ele tá... O Jodorowsky é um cara sensacional. Inserido na arte. Mas... Putz. Esse tipo de texto extra. Ele ajuda a gente a entender um pouco mais o contexto da obra. O contexto de produção. E ver outros olhares. Olhares de outras pessoas. Para essas... Para as revistas. Para a história que foi contada. Então eu acho que faltou um texto. Uma parte dessa... Desse editorial. Para... Para emergir melhor a gente. Nessa obra. Que é uma obra no fim. Mais histórica. Ela tem uma... Uma pegada na verdade. Até setentista dos anos 70. Embora tenha sido... Escrito nos anos 90. Enfim. Esses foram os quadrinhos que eu queria apresentar hoje. O Meta Barões. Napoleone. Musashi. E o álbum da Copa de 82. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. Assinem o canal. Comentem aqui. Se vocês gostaram desse formato. Pretendo trazer todos os meses. E depois. Ou no final do ano. Ou no ano que vem. No começo do ano que vem. Fazer um vídeo. Com esses melhores. E com os piores. Para a gente discutir até com outras pessoas. Que é sempre bem divertido. Gera bastante polêmica. E... É isso. Comente nos comentários. A gente conversa nos comentários. Me siga nas redes sociais. Arroba. O Professor Gaudi. Onde eu falo sobre filmes e séries. Me siga também no Fortaleza Quântica. Que é o podcast. Onde eu faço com o Rafael. E outras pessoas. O Rafael do Multiverso 31. A gente conversa sobre filmes. Séries. Quadrinhos. Várias entrevistas. São vários editores. Desenhistas. Roteiristas. Outras pessoas. Que são influencers. Então a gente conversa sobre vários temas. Então são episódios atemporais. Tem sempre várias recomendações. Procure Spotify Anchorage. Ou qualquer outro agregador de áudio. E o Nick Damos. Ou qualquer compra. O Nick Damos. Ajuda muito o canal. Napoleone. Meta Barões. Musashi. Vocês encontram. O álbum da Copa de 82. Tem que entrar em contato com a Trem Fantasma. Para saber. Como adquirir. É isso então. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.